Boa tarde pessoal, mais um vídeo aqui, nós vamos pedir para que vocês se inscrevam no nosso canal, dê um like e compartilhe nossos vídeos para outras pessoas também poderem aprender um pouco sobre eletricidade e outras coisas mais que a gente costuma postar aí, sobre hidráulica e nosso canal é bem diversificado. Então aqui nós estamos mostrando aqui o seguinte, os drivers da fita de LED, alimentação de 127 volts, saída 12 volts, a nossa fita de LED 12 watts por metro, a partir daí nós temos que calcular a potência do nosso driver, que é 75 watts, que ele tem uma tolerância, para não ficar piscando, nada disso, tá? Se você colocar apertado a potência, ele vai acabar ficando piscando, vai gerar problemas. E você não vai ficar feliz com a sua fita de LED, não vai ficar daquela forma ali, ó, que nós acabamos de instalar. Então ali, já está instalado, que nós já instalamos, só falta colocar o naivo e conectar na rede elétrica. E como eu sempre digo, instalações feitas em forro, principalmente, devem ser feitas sempre com cabo PP, para ficar bem protegido. Tá? E lembrando também, isso é o que eu costumo dizer, é o seguinte, ó, calçado adequado para se trabalhar, tá? Não vamos trabalhar com eletricidade em qualquer calçado, que é perigoso, ok? E, de uma vez que vocês já viram aqui, então nós vamos partir para a instalação do driver lá, a conexão com a fita. E aí, é importante ressaltar, né, vou mostrar logo aqui, a saída do driver, ele é positivo e negativo, porque ele trabalha polarizado, tá? É importante saber disso, ele é polarizado a fita. Então tem que ser positivo no positivo, negativo no negativo, não pode ter inversão, tá? Então, vamos para a próxima parte. Agora nós vamos para o Andai. Ó, pessoal, estou escondido aqui atrás dessa coluna, tá? Dá para você pegar por aqui, ó. Então, aqui, ó, vermelho positivo, preto negativo, tá? Nós temos as duas fitas aqui, ó, e eu vou estar fazendo uma conexão. Na posição correta aqui, ó. Positivo está na minha esquerda e o negativo na minha direita, certo? Vou estar fazendo esse, agora o negativo. Conectando outro driver agora, tá? Positivo na esquerda, como eu disse, e... Positivo na esquerda, como eu disse, e o negativo na direita. Ó, conectado aqui, os dois drivers, agora nós vamos alojar ele direitinho aqui e vamos fazer agora a conexão da alimentação elétrica, né? Dos 127 volts. Aqui, no caso, ó, como eu disse, se trabalha com o cabinho PP, tá? Cabinho PP, que aqui não conhece, é isso aqui, ó. Ele é meio chatinho pra trabalhar, que dá um pouco de trabalho pra decapar ele, mas... É de ótima qualidade. Bom, pessoal, continuando o nosso vídeo, vou mostrar aqui a iluminação que nós fizemos, tá? Que é um salão de festa e ficou top. Forro de drywall, com iluminação toda nova, toda chique, bonita. Fita de LED que eu estava instalando é essa, né? Agora aqui, vou mostrar uma coisa, um diferencial. Vocês percebem que tem uma diferença, olha lá, da iluminação que está aqui no começo dessa sanca, que vai a 5 metros, ó. Vendo? Como já mudou a iluminação ali? Porque aqui está com um perfil galvanizado. Então, esse perfil, que no caso, eu vou mostrar pra vocês aqui. que ele dissipa a caloria da fita de LED, dá uma vida útil maior, como também aumenta a luminosidade, né? Gil, faz favor, traz um perfil desse aí pra eu. Ah, então? É isso, ó. Tá bom, sim. Ó. E o perfil, no caso, um perfil desse aqui é o que está lá, ó. Que é um perfil galvanizado. Esse perfil é um utilizado pra montagem do forro de drywall. E veja a diferença. Então, vale a pena, né? Tá? E aqui só falta a gente terminar de montar aqui. Nós paramos, na verdade, a gravação, porque estava caindo uma tempestade aqui. E estava muito barulho. Então, ninguém ia ouvir o que a gente estava fazendo ou falando, certo? Foi isso. Agora nós vamos parar um pouquinho. Vou fazer a montagem da última fita e aí a gente encerra o vídeo. Então, pessoal, nós continuando aqui, ó. Tá? O rolinho de fita de LED. Agora eu vou colar no perfil. O perfil está aqui dentro. Pra facilitar, eu já deixei ele dentro. Mas, vocês vão perceber que eu estou colando o perfil. E a iluminação vai ficar igual àquela primeira que eu mostrei lá, certo? Que é o nosso intuito fazer da melhor forma possível. Então, tem que tirar a fitinha do adesivo. E aí vamos proceder a colar. E como nós vamos colocar dois drives aqui, então, eu vou colar daqui pra lá e colar no sentido oposto. Ó, tirando e aí vamos procedendo a colar. Tá? Então, como aqui a gente tem cinco metros daqui pra lá, nós vamos estar fazendo essa colagem aqui até lá e depois nós vamos sair com a outra daí pra lá. Do lado oposto. Então, já deu pra vocês verem muito bem, né? Como é que é, tá? Então, coladinha aqui a fita. Não vou levar até o final. Não vou ficar tomando o tempo de vocês e estar assistindo o nosso vídeo com tanto tempo assim, tá? Então, já deu pra vocês verem direitinho. E nós vamos estar encerrando o vídeo aqui. E contamos com a colaboração de cada um, né? Que assistiu os nossos vídeos pra que compartilhem. Alguém que queira também contratar os nossos serviços, porque a gente faz toda a instalação elétrica, como também hidráulica e tudo mais. Nós somos especializados em instalações em geral. E o nosso WhatsApp é 9999220961DD11, tá? E quem quiser dar sugestão de novos vídeos, nós estamos dispostos também a fazer os vídeos que as pessoas pedirem. Algumas pessoas já nos pediram alguns vídeos, nós já fizemos e vamos estar fazendo cada vez mais e de acordo com a vontade de cada um, tá bom? Então, um grande abraço a todos. Até o próximo vídeo. E fiquem com Deus.